Olá pessoal, sou Thiago Pettini, doctorapple.com.br e nesse vídeo vou falar a respeito da área de transferência. A área de transferência é o espaço no computador, uma área na memória do computador. Quando a gente copia alguma coisa dentro do computador para colar em algum outro lugar, ele vai para essa área de transferência. Até aí tudo bem, a gente já está acostumado. O legal é que aqui no Mac dá para a gente saber, dá para a gente ver essa área de transferência funcionando. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, Dr. Apple aqui no meu programa de texto, vou selecionar e vou apertar o atalho de teclado para copiar esse texto. Comando C, beleza, copiei aqui o Dr. Apple. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em doctorapple.com.br Agora, se eu der um clique na minha área de trabalho para poder voltar para o Finder e eu for lá no menu editar, dentro do menu editar eu tenho aqui, mostrar a área de transferência. Isso é coisa que pouca gente sabe. Na hora que eu abro, ele abre uma janelinha me mostrando o que é a área de transferência, o que está na área de transferência. Então se eu vier aqui lá no meu editor de texto e apertar Command e V, ele vai colar o Dr. Apple, que é o que estava lá na minha área de transferência. Vamos, por exemplo, copiar uma fotografia. Eu vou selecionar essa foto aqui do Steve Jobs e vou apertar Command e C. Olha lá, ele copiou. Óbvio que aqui ele não mostra a fotografia, mas ele mostra o nome do arquivo. E aí esse arquivo aqui, ou esse caminho, esse nome, eu posso colar aqui no meu programinha dentro do editor de texto. O editor de texto ele dá essa recortada, que é um programa mais simplificado, só para exemplificar para vocês aqui essa questão da visualização da área de transferência. Então na hora que eu dou atenção, eu saio do editor de texto e dou atenção para o meu Finder, ele me mostra novamente a área de transferência e o seu conteúdo. A gente sabe que a área de transferência padrão aí no Mac ou em outros computadores, ela copia uma coisa de cada vez, né? A gente não consegue ter várias coisas salvadas na área de transferência. Porém, se a gente for lá na App Store, vai lá na barra de busca e escreva ClipBird, ClipBird. Você vai encontrar vários programinhas que fazem gerenciamento dessa área de transferência, né? Tem o CopyClip, tem o iPaste, tem vários programinhas legais. E esses aplicativos aqui, eles fazem um gerenciamento da sua área de transferência, onde você pode até ter um histórico do que foi copiado e não ter que ficar voltando e copiar novamente. Porque toda vez que você copia alguma coisa nova, a coisa velha sai daquela área de transferência. Vai apenas uma coisa de cada vez. Aqui você, com esses programas, aí você estende essa memória, você consegue ter várias coisas copiadas na área de transferência para poder colar onde você quiser. Então, tem vários programinhas, alguns pagos, outros gratuitos, que vão te ajudar no uso aí da área de transferência. Legal, pessoal? Eu espero que essa dica tenha te ajudado. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse drapple.com.br. Com esses, os cursos completos para você usar melhor o teu computador, o teu iPhone, o teu iPad. E também os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico ou uma consulta técnica online, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.